Este meu projeto aqui pode ajudar muita gente, porque aqui no nosso país provavelmente existem muitas zonas que sofrem por beber água salgada, água que não esteja em condições boas para o consumo. Então, esse meu projeto aqui pode ajudar muita população, muitas pessoas. Eu vi que uma parte do teu equipamento era de madeira. A ideia, pensei essa ideia, de que se eu colocar condensador de madeira é que será melhor, porque se colocarmos condensador de uma coisa que aquece, de metal, não vai sair certo, porque o metal sempre aquece. Então, aquele condensador de madeira é isolador térmico, não conduz à carga elétrica. A carga elétrica? Sim, 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 não conduz. Por isso que é isolador.